Neste episódio, vamos falar sobre os conceitos de inovação. Se liga aí. Você está no VarejoCast. Bom, nos últimos quatro episódios, você que vem acompanhando aqui o VarejoCast, nessa 12ª temporada, viu que eu estava no Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, e que, por lá, acabei encontrando amigos que são especialistas no varejo, inovação, tendências e tecnologia. Falei com o Edmo Sayane sobre a geração varejo, que é um papo que a gente teve lá, um painel, onde a gente dialogou um pouquinho sobre essa geração do varejo do presente. Qual é a grande revolução, o que os negócios precisam fazer hoje. E eu falei um pouquinho da questão da urgência, pendência, tendência, que a urgência é o ontem, aquilo que você ou seu negócio já deveriam ter feito. Depois vem a tendência, que é o hoje. Se eu não cuidar hoje, isso vira urgência. E tem a tendência, que é o olhar para frente. Um bom negócio, um negócio com futuro, na minha visão, precisa gerenciar muito bem esses três elementos. Se você me perguntar por onde começar, na minha opinião, pela urgência. Ou seja, é algo que você já deveria ter feito e que ainda não fez e que isso está impactando na reputação do seu negócio, na experiência do seu cliente, nos resultados do seu negócio. Então, dá uma olhada primeiro para o que é que você já deveria ter implementado no seu negócio e ainda não implementou. Juntamente com isso, que não é nem depois, é ao mesmo tempo, você precisa também gerenciar as pendências. E para isso é muito importante saber priorizar, saber definir o foco correto das ações e movimentos do presente. Tem que ter o espaço para eu cuidar daquilo que já deveria ter sido feito. E eu tenho que cuidar do dia a dia para não gerar mais urgências. Percebe? Mas não dá para fazer tudo, nem tudo é pendência, mas você precisa definir você, seus líderes e gestores, onde vale a pena agir, que movimentos. E claro, sempre pensando nas escolhas a partir de que impacto isso vai causar. Cada movimento gera um movimento, né? O meu mantra, movimento gera movimento. Mas que movimento você tem que fazer para ter o movimento que você quer ter? E claro, precisa estar sendo gerenciado no dia a dia com indicadores. E aí tem o terceiro elemento, que também não pode estar de fora, não pode ser esquecido, que são as tendências, que são coisas que direcionam o seu olhar para o futuro, mas não é um futuro futuro. Quando a gente fala de tendência, a gente está falando de coisas que vão acontecer ou podem acontecer e se tornar realidade para o seu negócio, pode ou não, né? De hoje a cinco anos. Então esse é o tempo em média que uma tendência surge e ela pode se tornar uma realidade. A questão é, que tendências você deve mapear? A pergunta mais comum que eu, até eu e o Edmu, né? A gente e o Elifas no nosso painel, e isso tem sido muito comum nas palestras que eu tenho feito pelo Brasil, a pergunta é, eu preciso estar no metaverso? E aí o Ed falou muito bem que o varejista hoje, que a maioria do varejista do Brasil, né? O pequeno, o médio, ele não precisa se preocupar com o metaverso agora. O metaverso não entra como uma tendência, porque ele está fora do horizonte de cinco anos. Na NRF esse ano, a especialista da GDR, que é um instituto muito bacana de pesquisas, comportamento, tendências, ela falou que é uma coisa para daqui a dez anos, né? Tem gente que discorda, tem gente que concorda. A grande questão, e aí vale, né? Você que me conhece, sabe que onde eu comunico, seja nas minhas palestras, nos meus livros, aqui no podcast, de maneira alguma, nunca quero ouvir aqui como dono da razão, e que você também não precisa fazer aquilo que eu falo. Se fizer sentido, vê, implementa, mas de um jeito que funcione para o seu negócio. Agora, se não fizer sentido, beleza, tá? Não tem problema, a gente continua amigo, espero que você continue aqui ouvindo o podcast, e compartilhando com mais pessoas. Então, o grande negócio, essa pergunta do metaverso, o Ed respondeu assim, eu logo após falei que concordava. Então, assim, hoje o micro e pequeno negócio, o varejista de médio porte, até alguns grandes também, tem outros desafios, tem outras tendências, né? Que são tendências mesmo, estão desse horizonte de zero a cinco, e tem as urgências e as pendências para resolver. Então, não coloca muita coisa na sua lista de tarefas, porque senão vem aquela sensação de frustração. O que é possível fazer no tempo que você tem, e que resultados você quer ter. Vale a pena investir para ter resultado. Mais reputação, mais venda, melhor experiência do cliente, mais consumo, mais satisfação, é uma equipe mais engajada. Então, isso é muito importante, tá? Para você definir. Então, essa questão desses pontos que são levantados, né? Do que tem que estar. Então, o metaverso, e aí o Elifas, né? No nosso painel, fala uma coisa interessante. Não é que você vai esquecer quando a gente diz que isso não é para você agora, uma preocupação, não é uma tendência, nem é uma pendência, né? Mas não quer dizer que você não fica ali acompanhando, vendo o que está acontecendo, né? Está ali no seu radar, mas não está no seu checklist do fazer ou do se preocupar agora. E aí, depois, e eu falei com o próprio Elifas sobre vídeos, e a gente tem visto muito como tem crescido a utilização de vídeos por empresa. Inclusive, uma das coisas que mais crescem, uma das tendências que mais crescem é a utilização de vídeos ao vivo para vendas, né? Isso aí é um sucesso na China. É uma das maneiras que mais se vende por lá. Aqui no Brasil, essa tendência está crescendo. E isso é interessante, porque para o micro e pequeno, você acaba adaptando, né? Você não tem aquela plataforma robusta muitas vezes, porque às vezes o valor é muito alto, mas você já tem muitas soluções. Você consegue fazer isso, inclusive fazer do seu jeito com o que você tem. Uma live no Instagram, com o link na bio, levando para o WhatsApp, com o Pix, mandando foto do produto, mostrando o produto na live. Ou seja, eu já vi muito o varejista fazer coisa legal do jeito que ele tem, com os recursos que ele tem. Então, eu entendo o conceito, dizer, poxa, ao invés de dizer assim, isso não é para mim, eu dizer assim, se isso faz sentido para mim, como é que eu posso executar isso da melhor maneira? Depois eu falei com o Tiago Pessoa de Mello, da Lynx, né? A gente falou um pouquinho mais sobre a importância de sistemas, de tecnologia. A gente está falando agora de vídeos ao vivo, a importância das redes sociais, né? Então, essa questão de que a sua presença digital é muito importante, mas uma presença digital, do jeito que eu falei na minha palestra, com o seu DNA, com a sua autenticidade, porque a sua autenticidade é uma grande vantagem competitiva. O que a gente está vendo aí por aí, eu digo a gente porque eu, o Tiago, o Elifas, o Ed, a gente trocando ideias, é que as pessoas, elas acabam, né? Muitas vezes, pegando uma ideia, né? Que ela viu ali na rede e replicando aquela ideia. Então, vai criando um monte de coisas iguais e ao invés de você se destacar, você se torna mais um ali no meio, né? Então, o grande desafio aí é o que você fizer, fazer com o seu tempero, com o seu toque, colocando ali o seu DNA e mostrando o seu lado autêntico, que representa você, sua marca. Aí vai no seu tom de voz, vai na formalidade ou informalidade, o seu jeito de fazer é muito importante. Tá, então a gente falou tudo isso, a gente falou sobre tendências, mas onde é que fica a inovação nisso tudo? Esse é um outro ponto que é bem importante e aí é mais uma vez, hein? O meu ponto de vista é que muitas vezes se complica o que é a inovação e o micro, pequeno, varejista, muitas vezes, pensa que isso é só para a empresa grande, que custa muito dinheiro. Dependendo da inovação, sim, mas nem toda inovação custa caro e nem toda inovação, segundo o Larry Keeley, que é um livraço que eu indico, 10 Types of Innovation, 10 tipos de inovação, o Larry Keeley, vou colocar aqui no descritivo do podcast, ele fala que inovação não é só produto, inovação não é só software, inovação não precisa ser uma coisa nova, olha que interessante, que a gente pensa assim, inove, inovar, nova, uma ação nova, mas uma ação nova para quem? E aí o Larry Keeley, ele fala que o seguinte, a inovação não precisa ser algo novo, parece contraditório, mas veja como faz sentido, a inovação, ela não precisa ser algo que não existe na cidade, no país, ela pode ser algo novo, por exemplo, na sua empresa, os concorrentes já tem, você ainda não tem, a partir do momento que você passa a ter, você está inovando ali na sua empresa, algo que não tenha na cidade, algo que não tenha no bairro, não é algo que não tenha no mercado, percebe? É isso que o Larry Keeley fala, não precisa ser algo que não exista no mundo, não precisa ser algo que não exista no mercado, porque existe um outro conceito de inovação que fala de uma maneira bem simples em dois tipos, a radical, e a gente ouve falar muito de um tipo de inovação radical que é a disrupção, é o disruptivo, é quando você cria algo, você muda completamente aquele formato de negócio, exemplos, Netflix, Uber, entre outras coisas, e existe a inovação incremental, que é melhorar o que já existe, e essa é a minha predileta, ver a quantidade de coisas que você pode inovar, simplesmente, é simples, mas não é fácil, melhorando o que já existe, seja melhorando o que alguém já faz e você ainda não faz, seja o que você mesmo faz, e aí o Larry Keeley também fala que a inovação muitas vezes ela falha em algumas empresas, não é por falta de criatividade, não é por falta de dinheiro, muitas vezes é por falta de disciplina, porque é também um processo, é também deixar espaço para inovar, espaço na agenda, determinar uma maneira de que a inovação aconteça, então é muito mais disciplina do que a criatividade, quanto tempo do nosso tempo a gente passa tentando inovar, criando, inovando. E um outro conceito que eu acho muito bacana, para mim um dos melhores, depois de falar dos 10 tipos de inovação do Larry Keeley, que ele fala dos 10 tipos, de como e onde inovar, leio o livro que é bem bacana, é o conceito do Silvio Meira, Silvio Meira, um dos fundadores do CESA, do Centro de Estudos Avançados do Recife, que é um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, e ele fala que inovação é tudo que você faz na sua empresa que aumenta a emissão de notas fiscais, ou seja, inovação para ser inovação precisa melhorar resultados. O Larry Keeley, ele fala que a inovação precisa se pagar, então não adianta ficar fazendo coisas que são muito mais invenção, ou fazer coisas que não se pagam. Eu gosto muito desse conceito do Silvio, que aumenta a emissão de notas fiscais, e isso vai muito ao encontro do que o Larry Keeley fala, a inovação precisa se pagar. Pensa nisso, tudo que a gente falou hoje nesse episódio, nos últimos quatro episódios, inclusive o episódio do Leandro, da Seda de Favela, de como é que ele inovou ali na comunidade dele, porque o que ele faz existe, mas não onde ele morava, então ele inovou ali, e isso gera vendas, ou seja, está dando resultado. Então pensa um pouco e reflete aí, você que está me ouvindo, as urgências, as pendências, as tendências. Depois, pensa um pouquinho, poxa, então inovação, muitas vezes, não precisa de muito dinheiro, preciso de disciplina, como é que eu vou trazer a inovação para dentro do meu negócio? Terceiro, a inovação tem que se pagar, quando a gente definir, antes de começar a implementar, eu preciso saber o que eu quero, que resultado, o movimento vai ser isso, nós vamos fazer isso. Por exemplo, a gente não tem delivery, a gente não tem entrega, a gente vai implementar a entrega aqui na empresa, a gente quer vender quanto a mais? A gente quer aumentar a receita em quanto? Quantas entregas a gente precisa fazer para ter lucro com o processo de delivery? Percebe? Quanto de lucro eu quero ter? A inovação, ela precisa trazer a receita e ela precisa ser definida antes. E por fim, penso o seguinte, toda a ação que você for fazer de inovação, ela precisa também ser validada. Além de ser um movimento que gera um movimento que já é pré-definido e tem acompanhamento para saber se ele vai entregar aquilo, tem também a questão de você validar. Então, você já não vai fazer aquela inovação, implementar em tudo que é lugar, todas as lojas, todos os canais. Você vai pegar o ambiente menor possível que você gaste menos tempo, energia e dinheiro e você vai validar primeiro. Você está falando ah, Fred, esse é o conceito de MVP, mínimo produto viável. Exatamente. Ali você valida uma ideia e se ela é validada, você expande com ela. Eu gosto até de dizer que não é mínimo produto viável. MVP, melhor validar primeiro. Porque quando a gente tem ideia, a gente acha que a ideia é massa. Mas quem tem que achar a ideia massa? Você ou o cliente e a cliente? E como é que a gente sabe se o cliente e a cliente vão pagar pela ideia? O que você quer ou espera que ele pague? Quando você validar. E como é que você valida? Testando, colocando em prática. Agora, se você coloca em prática já investindo tudo, já criando o produto perfeito, então é melhor. Você faz a primora depois da validação. Porque aí você investe o dinheiro com menos risco, investe tempo com menos risco também. Vamos continuar aqui no nosso Varejo Cash falando de varejo, tendências. Já já está chegando aí a NRF. Eu vou estar lá com o meu querido amigo Caio Camargo. A gente vai fazer uma cobertura bem bacana aqui para vocês do Varejo Cash. Vamos ter o nosso GPS da NRF. Estamos também esperando ver se a Ju vai e a gente remonta aquele trio do GPS. Eu, ela e o Caio estamos aqui na torcida. Então fica aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, se você gosta aqui do Varejo Cash, faz um favor para mim, compartilha aí com a galera, comenta aí no seu tocador predileto onde você está me ouvindo aí no Apple, Google Podcasts, se você está ouvindo no Spotify, onde você está ouvindo aí, vai lá nos comentários, elogias, se você gosta, se você gosta, é claro. E compartilha com mais pessoas para mais gente ouvir essa mensagem chegar para mais gente ainda, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Você ouviu o Varejo Cash.